Então na hora que mete a bola e marca, o impedimento reconcebeu o Valda de baixo. Azar também, viu? Viu mal, mas foi azarado também, viu? Aí o Marcelinho tem uma chance de pé esquerdo, igual a bola bate na rede pelo lado de fora. O Marcelinho voltou a jogar um grande futebol. Tendô, viu? Hoje fez o partido. O Janteta preparando para a subida do índio. Que vai mostrando muita personalidade, surpreendente, né? Verdade, está crescendo muito no jogo. O jogador nas circunstâncias dele. E aí... Essa falta tirou o Gilmar do jogo e tirou o Gilmar do outro jogo. Ele tomou o cartão amarelo. Tomou o terceiro cartão. Isso aí é. O Gilmar chora todo jogo. Grandão e chorão. Nunca vi coisa de volta. Está tudo bem com ele, só que está fora do próximo jogo. É o final do primeiro tempo. Jogo maravilhoso. Segundo tempo no mesmo ritmo. Tentativo do lasqueiro, já com a entrada do Dinei no lugar do Didi. E logo no começo, essa bola para a boa defesa do Didi. E aí eu vou à confusão do Marcelo Dian. E o Dinei aproveita. Eu aproveitei no lugar certo. Porque o gol não era para fazer ele, mas ele estava lá. Estava lá o Marcelinho. É o esprevo brincar. É o segura. É a bola espirra e cai no pé dele. Olha lá, olha lá. Olha o pé dele lá. Pumba! Nesse momento, Corinthians psicologicamente tinha o jogo nas mãos. E aí apareceu dentro do Neveu tudo que arriscou. Correu o risco de deixar o time mais aberto. Colocou o Marcelo, colocou o Caio, abriu o time. E aí era o tudo ou nada. Bonito, bonito gol. O Corinthians foi bem trabalhado. Aí o Cruzeiro foi para cima. Aí a pressão. Esse é o danço do Jair. A bola resvala em alguém o Corinthians. E vai esse campeão. Aí já podia ter sido um gol de empate. E surge dessa forma. Aí o Cruzeiro vai... Miller sozinho. Esse é o vacilo, hein? Esse é o Miller sozinho e pedir para sofrer. Jogada fantástica do Caio lá atrás. Ele pede que ela saia pela linha de fundo. Na defesa parcial do Ney, que não tinha outra coisa a fazer. Tem gente culpando o Ney, eu acho que ele não podia fazer nada. Se ele não toca nessa bola, a bola morre dentro do gol. Vladimir parece que não está muito achando isso. Ele estava um pouco adiantado já. Eu acho que ele teria a possibilidade de jogar por cima do gol. Jogar para a chateia? A bola teve uma curva, uma espécie de corpão. Eu acho que a bola foi muito para a esquerda. Os dois times chegam muito no gol, hein? O que é que você viu o goleiro, né? Foi muito bom, né? Dava, isso da Márcia foi uma bola maravilhosa, né? O quadro de Bacara lá dentro. O Edilson acaba não sendo feliz numa saída brilhante do Ney. O Dido está brincadeira. O Dido está brincadeira. E aí, aliás, o Edilson se machuca. Se machuca gravemente, não? Ele teve que imobilizar o tornozelo, mas não dá para saber ainda, né? A dimensão das coisas. E aí, a última chance do jogo, uma falta de Jair no Marcelinho. E ele bate por cima. E termina um ano. O Dido estava nessa. O Dido estava. O Dido, a bola por cima, o Dido é muito complicado de entrar. Bom, jogo realmente lindo. Vamos saber do Marcelo. Você já tinha visto o lance do gol do lado do Corinthians? Não, não. Dali do banco é difícil, né? Mas, vendo pela televisão assim, a gente reconhece realmente que o gol do Corinthians foi vários, né? Porque o Valdo dava condições, mas a gente tem que reconhecer, infelizmente, né? Felizmente para a gente, né? Mas o lado realmente é bom. Me conta uma coisa. O Cruzeiro, que aliás tem sido recentemente por bastante prejudicado em arbitragem daquele jogo contra a Portuguesa, então, foi um escândalo, né? Um escândalo, rasga uma camisa do Fábio Júnior de cima a baixo e o juiz não marca apenas. Aliás, esse mesmo árbitro, não é isso? Ele mesmo, ele mesmo árbitro. Quando acontece uma coisa assim, tão escandalosa, o que dá vontade do jogador? Dá vontade de esganar o juiz, não matar o nada? Pois é, isso que o Levi conversa sempre com a gente, né? O equilíbrio emocional, né? Realmente, no momento que fica a cabeça a mil, mas tem que ter tranquilidade, né? Se você vai, o jogador dá uma pancada no juiz desse, é um mando de suspensão, né? Você vai prejudicar a sua carreira, então tem que ter, tem que contar até 10 mesmo. Mas não é mesmo a proporção de um gol perdido, por exemplo? Você faz gols maravilhosos, fez muitos gols de plantar, continua fazendo, mas você também já deve ter perdido em algum momento um gol fundamental. Não é mais ou menos a mesma proporção? Eu acho que não, eu acho que é diferente, né? Porque você perdeu um gol, depois do mesmo jogo que você vai, pode fazer outro, né? E eu também já perdi muitos pênaltis jogando futebol, mas realmente é difícil. O árbitro, o Bandeirinha estava na linha da bola, né? Ele poderia... O errado foi do Bandeirinha. Eu acho que o Bandeirinha que teve o erro maior, então é difícil, né? É complicado também, é fácil a gente estar criticando aqui, mas ele deve ver pela televisão também, vai ver que errou, né? Você viu que alguém lá em cima vendo esse jogo e o juiz perguntava, vê? Mas fizeram isso no jogo lá do esporte, enquanto o Santos deu uma encrenca até agora. Pelo amor de Deus, o negócio desse é muito provocado. Eu acho que o Bandeirinha está ali só para isso. Ele só faz isso o jogo todo, ele está na linha, entendeu? E ele não consegue ver a linha, ele pode fazer outra coisa. Não pode errar, geralmente quando você tem dúvida, você deixa fazer o gol. Não tem dúvida. E aí no caso, os caras que eles dizem, aí está, não há possibilidade de dúvida, né? Não é aquela coisa do momento, da ligeireza, da rapidez, do lance. Não, ali tem um cara na pequena área, o Valdo está na linha da pequena área. Como o repórter de campo há muitos anos, a gente tem alguns métodos que a gente usa que pode ser que o Bandeira também tenha usado. Você olha a meia do jogador. Às vezes até para passar a bola, né? O jogador usa muito. Você vai usando a meia, você vai usando a meia, você vai usando a meia, você vai meia igual. E aí, o que ele deve ter feito? Estava fora do bolo. É, bem fora. Então ele olhou as meias e a última meia, no ângulo, não estou justificando porque não justifico o erro desse, mas o ângulo de divisão dele, a última meia, claramente, era do Rincón. Só que lá embaixo, tipo uma meia que ele tinha que ter visto e não viu. Agora você imaginou que um erro desse aí tão grave pode tirar um título de um pode, claro que pode. E todas as ilusões de tantas pessoas. Isso, por isso que eu perguntei para o Marcelo qual é a reação do atleta, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que jogando você sempre dá esse crédito à arbitragem de poder errar. Você sabe que o jogador faz a manandrar, se joga na área. Às vezes você é atingido, às vezes não, né? Às vezes marcam o pênalti quando você não é atingido e nem por isso você fala para o árbitro, ah, não foi não, né? Agora, num lance como esse, acho que a sensação é a sensação de ser roubado, né? Esse é o pior erro, porque o pênalti ou o impedimento, o cara fala, poderia acontecer depois, mas esse já aconteceu. Então esse é o pior erro do juiz. Mas na quarta-feira aconteceu isso com a gente também, né? Ah, no jogo contra o Palmeiras. Teve dois pênaltis, claro, e o juiz não marcou. E o terceiro que não foi, na minha opinião, ele marcou, porque realmente a pressão é muito grande, né? E a gente estava precisando da vitória também. Aliás, o que você está tocando numa questão que eu acho que é importante. Hoje eu me convenci da falta que o Wanderlei do Femburgo está fazendo no banco do Corinto. Porque se ele está no banco, esse árbitro ia ficar o segundo tempo atormentado de uma maneira que a gente sabe como um Wanderlei é capaz de atormentar. Vamos ver o que o Wanderlei, dois técnicos que armaram muito bem as equipes, vamos ver o que o Wanderlei do Femburgo falou, que ele reclamou muito da vitragem, e o Levir Kupi, que gostou da cabeça fria dos jogadores cruzeireiros. Levir, eu queria a sua análise do jogo de hoje. Bom, eu penso que foi um jogo muito bonito, com pouca, não houve praticamente medo do lance de violência. Duas equipes procurando jogar a bola, muito bem colocadas dentro de campo. Foi oportunidade boas de gol. Primeiro tempo um pouco truncado, já o segundo eu achei o jogo mais aberto, com o predomínio, inclusive, do Cruzeiro. Então, o primeiro tempo eu achei equilibrado, um pouco mais de objetividade por parte do Corinthians. Segundo tempo, tendeu bastante para o Cruzeiro, com uma possibilidade de vitória, criamos situações, faltou um pouquinho de calma na penúltima, no último passe, depois do um a um. Mas eu acho que eu quero elogiar todos os jogadores, que pelas dificuldades que nós ultrapassamos.